E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com mais um vídeo aqui da nossa série Upando uma Vila Ruim. E hoje galera, o que é que eu quero fazer? Eu estava upando aqui essas defesas aéreas para o nível 3. E foi aí que eu percebi que ainda está muito baixo, cara. Eu não tinha nem percebido isso, não tinha nem passado pela minha cabeça. Então assim que chegar no nível 3, essas aqui já estão, eu vou colocar logo para o nível 4. No caso eu vou colocar uma aqui para o nível 4. Aquelas ali, assim que ficar pronta, eu vou colocar para o nível 4 também. A outra eu só vou colocar depois, porque eu vou desbloquear logo o golem. Vou desbloquear o golem, isso e aquilo. Mas eu vou upar logo alguns muros. Então vamos lá. Era para ter o pad completo, mas tudo bem. Agora a gente vai de um em um. Vamos lá, está quase assim. Praticamente terminei ali o meio. Sim galera, o que eu queria mostrar. Deixa eu colocar logo para melhorar aqui. O que eu queria mostrar é isso aqui. Também vamos colocar a fúria para melhorar, deixa para lá. Eu me esqueci que eu gastei o elixir para melhorar o golem. Mas galera, eu queria mostrar que meu laboratório está parado. E o que eu vou colocar para melhorar vai ser o balão galera. Espero que no próximo vídeo eu já coloque ele para melhorar. E também para o próximo vídeo galera, eu também já quero colocar a rainha arqueira. Então eu relaxei esses últimos dias, porque estava muito ocupado. Mas vou tentar me focar o máximo aqui para no próximo vídeo melhorar o balão e desbloquear a rainha arqueira. Mas o vídeo era esse galera de hoje. Eu vou ficando por aqui até a próxima.